Eu ia tentar aparecer com uma bomba de fumaça, mas ia precisar de muita fumaça. Tudo bom, gente? Bom dia. Eu sou o Luan, estou aqui hoje vestido assim para falar de um assunto muito legal com vocês, muito importante e que pode trazer muito futuro aí, né? Você já pensou em ser o próprio computador? Não, mentira. Nada contra, tá? Se quiser vir ao próximo evento e trazer mais um. O tema de hoje é esse, a automação de testes, como não ser um trouxa nesse mundo mágico. Alguém aqui não conhece, nunca ouviu falar de Harry Potter? Só para não ficar ofendido com a palavra trouxa. Trouxa no mundo Harry Potter é quem não nasceu bruxo, né? Tipo eu, ou vocês. O ano passado, eu dei uma palestra aqui também sobre a automação, mas voltado para a equipe. Tinha alguém daqui ano passado? Ah, legal. Esse ano é mais voltado para a própria pessoa, o profissional de QA, os profissionais que querem conhecer a área e saber como que a gente está vivendo nessa onda de automação que pegou muita gente de surpresa e como a gente se preparar para isso enquanto profissionais, tá? Vamos lá. Então, primeiro, né? Descobrindo aí esse mundo mágico. Quando o Harry chegou chutando a porta lá e falando para o Harry que ele é um bruxo, o Harry falou assim, Não, eu não sou um bruxo. Eu sou o Harry. Eu sou o Harry. Eu decorei todas as falas. E é assim quanto chegou para a gente também, tanto a parte de automação, quanto o próprio termo QA, né? Quality Astros. Então, a gente lá na nossa vida de testador, né? Esperando chegar ao final do desenvolvimento para poder começar a testar, achar um monte de bug e ir lá chutar a cara do deve. Fomos surpreendidos com a questão do ágil e os testes ágeis em si. Acabamos de testador, viramos analista de qualidade, engenheiro de qualidade, arquiteto de qualidade em várias denominações que a gente tem. E tudo isso leva à automação. Então, assim, embora o manifesto ágil tenha surgido lá em 2001, que automação esteja aí uns 10, 11 anos já, para muitas pessoas ainda é recente. Então, a gente tem que tratar disso com uma certa delicadeza. É muito diferente de teste de software. Quando você fala de qualidade, você não está preocupado só em fazer aquele teste no final. Você se preocupa desde o começo em oferecer algo legal para quem vai usar, seja um software, seja qualquer outro tipo de produto. Quando você pensa em qualidade, você não está envolvido só na busca de erros, nas acusações, e sim em construir alguma coisa muito legal para alguém que vai usar. Ele surgiu junto com o manifesto ágil, como a gente falou. E ele tem evoluído constantemente. Para quem é da época de Selenium IDE, aí tem o Catalan também. Hoje a gente tem várias linguagens, vários frameworks, e todo dia surge uma coisa nova. Você acaba de aprender a automatizar com o Ruby, com o Cumber e com a Piva. Não, não, agora surgiu o Robo de Framework. Aí você está lá fazendo o seu cursinho da Udemy. Não, agora tem outra linguagem. Agora dá para fazer com JavaScript. Agora dá para usar o que chama Taiko, que você nem precisa... Você só vai se localizando pelos elementos da página. Então é muito difícil para a gente acompanhar tudo. E ainda é tabu em muitos lugares. Então, presta atenção nessa imagem. A gente é muito assim. A gente estava lá, testando, e de repente, do nada surgiu a automação. É assim que a gente se sente. Eu sou do interior. E quando eu estava lá em Garça fazendo meus testes, e daí eu vi a automação, foi quase isso. Eu e os 13 velhos que trabalhavam comigo, ninguém queria aceitar. E sim, é um susto. Todo mundo ficou apavorado. Meu Deus, vou perder meu emprego. O que eu vou fazer? E foi mais ou menos essa surpresa que o Rar teve, quando ele descobriu que virou bruxo. Então, o que aconteceu? Surge uma onda, principalmente nos testadores mais antigos, de que a automação era aquela que não devia ser nomeada. Era o Voldemort da parte de qualidade. Porque todo mundo ficou com muito medo. Porque se considera muito que o Dester é um dev que não deu certo. E daí ele ficou frustrado. Se considera, não é verdade. A gente gosta do que a gente faz. O dev, filho da puta. Tinha alguma coisa de pauta? Não, não pode. Não? Foda-se. Então, tem muito esse trabalho. O QA, o Tester é um dev que não deu certo. Tem um cara que é amargurado e tudo mais. E daí, quando surgiu a automação, todo mundo ficou com medo de perder as suas oportunidades, de perder o seu trabalho, porque ia sair do brotar do chão um monte de ideia que queria virar QA. Não vi isso acontecer ainda, mas pode ser. Que ia saber automatizar o teste, todo mundo ia ficar para trás. Mas, assim, o teste manual vai morrer? Não vai. Hoje, ainda, graças a Deus, a Oxalá, a vida, o universo, a ciência, graças ao que cada um de vocês acredita, a gente ainda não conseguiu construir um robô que tivesse sentimentos humanos, tirando o homem bicentenário. Claro. Eu chorei muito. Mas, a gente ainda não conseguiu construir um robô que pudesse ter esse sentimento humano. Então, o teste manual, jamais, jamais vai morrer. Se um dia falarem para você, ah, você não pode mais testar o manual, cata a sua bolsinha, dá tchau para os amigos e vai embora. Porque não é uma coisa bacana de se fazer. Se eu sei automatizar, eu sou QA, muitas empresas hoje, na sua lista de exigências, lá quando vai procurar uma vaga, colocam lá N coisas para você fazer. Mas, o fato de você ter conhecimento disso, não te faz um QA de verdade. Você tem que ter aquele perfil crítico, não ser o cuzão, sabe? Mas, assim, o cara que vai se importar com aquele produto, sabe? Que vai exigir, porque eu sei que você pode fazer melhor. Não é porque funciona que está legal, pode ser melhor que isso. Não é aquele perfil curioso, de querer inventar outras soluções para testar, tudo mais. Então, assim, um QA, ou um tester, sem visão de qualidade, ele só vai criar uma automação com bug. E bug por bug, a gente deixa para os dev criados. Eu preciso primeiro ter um perfil. Quando alguém vem me perguntar no LinkedIn, sobre como foi a sua trajetória, o que eu preciso fazer para entrar na área e tal, estuda primeiro os fundamentos de teste, toda a parte conceitual. Ainda que algumas coisas não sejam utilizadas hoje, como aquela tabelinha de testes, várias técnicas aí, que pedem ainda na CTFL, mas muitas empresas não usam, mas tenha esse fundamento em mente, para depois você partir para uma automação. Porque se você não tiver essa base fundamental, a sua automação vai ter tantos bugs quanto o que você está testando. Então, ela não é... A gente tem que saber que não se automatiza todos os testes, mas hoje a gente se automatiza a maioria. Eu não posso querer, por exemplo, que um sistema legado de 240 telas com 850 botões seja automatizado por completo. Se eu tenho uma coisa que vai ser usada uma vez ou outra, que eu vou testar uma vez ou outra, não tem por que eu automatizar isso. Se é um sistema legado muito antigo, funções que não vão, não tem por que eu automatizar. O que eu preciso automatizar são as funções que eu mais utilizo para poder economizar tempo e investir o meu pensamento nas coisas futuras. Então, não se automatiza tudo. A maioria vai ter que se automatizar. E o ideal é a gente saber o que eu automatizo e o que eu não automatizo. Então, passando disso daí, eu sei que chegou de surpresa para mim, não vai tirar meu emprego se eu fizer algumas coisas, mas eu ainda estou perdido. O tester se viu aí numa chuva de códigos, pulando na cara dele e não sei como que eu vou fazer. Nos livros, nos filmes da saga Harry Potter, a gente tem um chapéu seletor. O chapéu seletor, ele consegue ler a tua mente, ele canta também, faz pipoca, mas ele consegue ver de dentro do teu coração qual é a característica que vai te jogar para cada casa de Hogwarts. Então, se você é corajoso, você vai para Grifinória, modinha. Se você é audacioso, se você quer conquistar alguma coisa, não importa o que tem que fazer, passar por cima de coisas, você é susserina. Se você é inteligente, você é corbinal. O Shosheng era muito inteligente. Ela pegou o Harry Cedric. Menina, na toque era japonês. E se você é figurante, você é da Lufaluf. Mentira, Lufaluf é a casa dos leais. Então, a gente tinha um chapéu seletor que ia dizer, olha, você vai para a casa e tal, porque lá você tem pessoas que se identificam com o seu modo de pensar, e lá vai ser a sua nova família. Só que, na vida real, a gente não tem, né? Um chapéu seletor que vai colocar essa coisa, você vai... Obrigado. Você vai automatizar com linguagem X, usando o framework X, e isso vai dar certo na tua equipe. A gente não tem, infelizmente. E o que a gente faz, né? Sem um chapéu seletor para ensinar a gente? Chora? Não dá. E daí surgem várias dúvidas. Então, como que eu vou começar do zero? Como eu falei, a pergunta que muita gente me faz no LinkedIn hoje, eu falo, comece aprendendo os fundamentos. Se você já tem os fundamentos, comece de uma linguagem. Perdão. Comece de lógica de programação. Porque se você sabe a lógica, adaptar a linguagem é muito mais fácil. Qual a melhor ferramenta ou a melhor linguagem que eu devo usar na minha automação? A primeira dica que a gente dá é a ferramenta que o seu time usa, a linguagem que o seu time usa. Porque se você tem dúvida de alguma coisa, você tem um dev que coda em Java ou em Python, é muito mais fácil você conseguir a resposta com ele, porque ele vai saber procurar no Stack Overflow, do que você pegar uma linguagem que não é costumeira do seu time. Hoje, a maioria dos QA's a gente automatiza com o Ruby, usando o Cumber e o Capibra. é o padrão, porque a curva de aprendizado do Ruby é muito mais fácil e também porque traz os resultados mais rápidos para a gente. Porém, se eu estou automatizando em Ruby, o pessoal desenvolve em Java, talvez na hora que eu tiver uma dúvida, seja muito difícil de alguém poder me ajudar. Então, a primeira dica é, olha, veja a linguagem que o seu time usa, né, e tente fazer em cima dessa linguagem para que é onde você vai ter suporte. Ah, mas eu preciso entregar meu projeto, sei lá, daqui a três meses e eles usam Java. Java é uma linguagem com muitos verbos, né, muito robusta e é difícil aprender Java em três meses para poder automatizar. Ah, então, essa primeira entrega eu vou fazer em uma linguagem mais simples para mim e depois a gente vai passando para Java conforme o tempo e a necessidade. Então, né, a primeira dica que a sua equipe usar. A segunda dica que for mais fácil para você aprender e conseguir concluir o seu trabalho no prazo. Quais testes automatizar? Então, testes de integração, testes de API, logicamente. É, a maioria testa aí web, mobile, né, mas os testes das features atuais. Se você quiser fazer um teste regressivo automatizado, pense no tamanho desse teste regressivo. é lógico que o teste regressivo você vai fazer várias vezes, mas se for um negócio que vai te consumir uma sprint inteira para automatizar um teste regressivo, é melhor repensar nessa necessidade. Então, né, é bom pensar na hierarquia aí, ah, eu consigo ter tempo ágil, tempo ágil para testar a API antes de mandar a API para os devs lá de front fazer a integração, né, e daí a gente vai podendo, fazendo uma hierarquia do que testar, do que automatizar e do que não automatizar naquele momento. Onde vou aprender? A gente vai ter aí uma fala sobre isso, quais os custos e para a gente saber, ah, a gente está pronto. Hoje, duas coisas que mudam muito, tecnologia e as leis tributárias brasileiras, né, então, tipo assim, todo dia tem um imposto novo, todo dia tem uma regra nova, já trabalhei com ERP, é horrível, você está na última semana de entrega e saiu uma, aquelas notas, né, do governo falando que mudou alguma coisa no campo X da nota fiscal ao P. Então, né, não tem nada no mundo que mude tanto quanto a tecnologia e o sistema tributário brasileiro. Então, a gente nunca, nunca vai estar pronto. É a mesma coisa de você juntar aquele seu dinheiro para comprar o iPhone X e quando você terminar de pagar a última prestação sair o iPhone 11. É mais ou menos assim que a gente se sente quando a gente vai aprendendo a tal das tecnologias. Então, o mercado nunca está satisfeito e a gente também não. Então, se eu me considero pronto, o que vai acontecer? Eu vou me acomodar naquela realidade e daí quando o boi da nova tecnologia de automação vier de novo, eu vou ter que sair correndo uma cana tipo a velha do hospital. Então, não vamos nos acomodar. eu nunca estou pronto. Eu preciso me preparar todos os dias para o que vem de novo. Luan, você está falando muito sobre a dificuldade de lidar com várias linguagens. E você já testou o Beysel, o Pazel, sei lá como é que fala. Arrumar o microfone quebrou o Wi-Fi. O Beysel tem essa questão da integração de teste numa interface que é independente da linguagem. Você já avaliou se isso funciona na prática? Sim, o Beysel e o Taiko também. São ferramentas independentes como se fosse uma interface meio que gráfica para você poder gravar e rodar seus testes como um CNN e uma ideia moderna. Outra, a gente estava numa discussão de um grupo falando exatamente sobre isso. Será que compensa eu ter que aprender tudo sendo que eu tenho uma ferramenta que me faz isso através de uma interface? Quando você faz seu próprio código, seu próprio script de teste, você tem muito mais confiança do que alguém que deixou algo próprio para você. É por isso que a gente sempre aconselha que num teste litário, por exemplo, ou num teste de código, o programador nunca testa o código que ele próprio desenvolveu. Porque ele tem os vícios e ele tem a confiança do que ele fez é certo. Não que seja ruim ele ter confiança no trabalho dele, é a motivação. Mas, quando eu dou para uma outra pessoa olhar o meu código, ela pode ter uma visão diferente. Cada um aqui enxerga o mundo de forma diferente e é assim com o nosso trabalho também. Então, eu prefiro que a gente se adapte para escrever nossos próprios scripts do que confiar numa ferramenta pronta e que pode deixar passar alguma coisa porque a gente está nessa confiança. Isso também para o crescimento profissional conta muito. Beleza? Oi? Opa! Essa é a professora Sibila Trilandem. Aquela está muito feia, mas é uma moça muito bonita. E ela era professora de quiromancia. O pessoal que lê a mama, de mim, a bola de cristal, essas coisas. Então, aqui o que a gente tem que falar? A gente já está no terceiro livro da saga. E o que ela pede? Abra a sua mente. Não vamos ser aquelas pessoas que ficam presas, que gostam de escrever coisa na pedra e que acham que vai ficar sempre assim. Então, vamos nos adaptando às realidades que forem acontecendo. Ah, apareceu um negócio novo. Vamos ver como que é. A gente não precisa fazer na velocidade que as pessoas pedem. Porque tem muita gente... Eu sou muito assim. Eu tenho... Eu compro... Eu fiz uma promessa de ano novo de não comprar mais livro enquanto eu não terminasse de ler todos que eu tinha. Já comprei oito. E é assim com o curso também. Quem é que estudou no Udemy, ou Demai, ou Udemy? Aí você está lá fazendo o seu cursinho. Do nada, sobe uma notificação. Nossa, esse curso aqui é legal. Aí você para aquele e começa o outro e você nunca mais volta para aquele. É legal a gente ter esse interesse em poder aprender coisas novas, mas não precisa ser um tempo recorde. Cada um tem seu tempo. Mas o importante é que eu aprendi isso daqui hoje, se surgir uma coisa melhor, eu vou dar chance para essa coisa melhor. Eu não vou ficar parado nisso, se é isso que eu sei. Então, conhecer várias tecnologias acaba sendo um benefício. Você não precisa ser o expert em análise de dados, ou em cloud computing, ou em qualquer outra coisa. Você precisa saber o básico, o mínimo do mínimo, para você chegar em uma roda de conversa e conseguir desenvolver um assunto. Que é muito chato, né? Você viu aquelas peças da firma? Você está lá conversando em uma rodinha, chega um cara do lado, ah, muito engraçado. Você está falando do velório do cara que morreu semana passada. Então, a gente precisa saber o mínimo do mínimo para não ficar sem assunto em uma rodinha de conversa, né? A gente não tem um vira-tempo. O vira-tempo era um artefato mágico que a Hermione tinha e ela conseguia voltar no tempo para assistir uma aula que já tinha passado. Então, ela fazia duas aulas ao mesmo tempo, virava o relógio mágico dela lá e voltava para a aula anterior para poder acompanhar tudo. Caxias. Se eu tivesse um vira-tempo, com certeza eu ia voltar para a aula. Mas, a gente não tem isso. A gente não tem a habilidade de voltar no tempo para começar e fazer alguma coisa de novo. Então, se eu tenho tropeção no caminho, se alguma das técnicas que eu usei não deu certo, a gente simplesmente guarda aquilo para evoluir futuramente e vai tentando outras coisas. Tem que ficar se martirizando por isso, porque ontem a gente estava falando no Jantar dos Palestrantes da própria questão do esgotamento psicológico dos profissionais que tem muita gente com ansiedade, depressão, toma um monte de remédio e, às vezes, vai muito dar essa sensação de a gente trabalhar num negócio e ver que não deu certo e ficar se ocupando o resto da vida. Mas, não, a gente tem outra tecnologia para testar. Guarda aquela na gaveta e vamos para frente. Nem tudo é o que parece. Então, nem sempre a melhor tecnologia para o somatório, para o júnior, vai ser a melhor para mim. Nem sempre o melhor framework para mim vai ser para um outro que vem. Então, às vezes, eu vejo muito nas comunidades que a galera briga muito. Ah, porque essa linguagem é melhor, porque essa ferramenta é melhor. A melhor é que você se adapta, que você consegue entregar resultado. E, bom, se atualizar sempre, né? Continua fazendo os cursinhos, apareceu lá no Iodempega, mas termina um e depois começa o outro. Deixa eu ver se agora está... Bom, sobre desafios. Aqui a gente tem um belo exemplar de aluno da Lufa-Lufa, Cedrico Diggory. Ele era bruxo no Harry Potter, virou fada no Crepúsculo. Na vida real, ele era corno. No quarto livro da saga, tinha uma competição que era o torneio tribruxo. Eles tinham três tarefas e quem completasse as três com sucesso ia ganhar lá, né? O cálice de fogo lá, a taça do torneio tribruxo. E ganhava também 10 mil galeões, que era um dinheirão lá para os caras. E o primeiro desafio, né? Deles era enfrentar um dragão. E era o desafio mais fácil da competição em si. Então, eles tinham que conseguir lutar com esse dragão e dar algum jeito de roubar o ovo dele para ir para a próxima fase da competição. Então, o que a gente aprende aqui com o Cedrico, com o pessoal que enfrentou os dragões? Embora para ele os dragões sejam mais fáceis, para a gente começar sempre do que for mais simples. Porque se eu começar com o problema mais grave, por exemplo, se eu começar já querendo estudar uma linguagem sem entender de lógica, eu não vou chegar a resultado nenhum. Porque eu preciso da lógica primeiro para depois adaptar minhas linguagens. E daí, o que vai acontecer? Eu vou ficar desmotivado, falar, esta merda não serve para mim, e vou virar vendedor de pastel. Já aconteceu. Assim como tem muitas profissões que a gente não imagina que viram QA, tem uma menina aqui de São Paulo, a Carla Crude, ela é biomédica, e virou QA. Eu era contador e virei QA. Ainda a gente tem muitas pessoas que são da área de tecnologia e de repente tem um esgotamento e vai vender pastel. Na minha cidade tem um cara que fez isso. A minha pastelaria está ganhando mais que ele ganha como deve. Então, sim, começar do mais simples e daí, quando você vê aquele obstáculo que você achava muito, muito difícil, vai se tornando mais simples de passar, porque você já está acostumado com aquele problema. Então, quando surgir, você vai saber como enfrentar e resolver. Conhecimento sem prática. Aqui, uma outra questão que o pessoal fala muito no LinkedIn, às vezes as pessoas falam sobre experiência na área de automação e eu não tenho. Quando eu vim para cá, para São Paulo, foi sete meses que eu mudei, eu fui assaltado, inclusive. quando eu vim para São Paulo, eu também não tinha conhecimento prático em automação, porque eu era do interior, bem interior mesmo, eu estava lá na estrada mascando fumo e as empresas de lá não queriam saber de automação. Só que para eu poder praticar o que eu aprendia nos cursinhos, o que eu fazia? Eu tenho um pequeno portfólio no GitHub onde eu colocava todo o conteúdo do curso. então quando um entrevistador ou quando alguém vai falar para mim você não teve nenhuma experiência. Olha, com o software de uma empresa própria eu não tive ainda oportunidade por conta disso, disso, disso. Porém, durante os cursos que eu fiz eu desenvolvi um portfólio pessoal que está no meu GitHub e você pode comprovar por aqui. Isso é bacana para você, para você contribuir com a comunidade, poder trocar dicas e a pessoa vai ver que você não ficou parado diante de uma realidade que era diferente para você. Não tem, a prática, mas ele fez o máximo que ele podia para poder ter alguma experiência. Então isso é muito bacana, conhecimento sem prática não tem nada. E peço ajuda aqui onde a gente entra na parte da equipe. Hoje tem muita gente que fica com receio de pedir ajuda porque tem alguns comportamentos meio idiotas na comunidade. Às vezes eu pergunto uma coisa, que para alguém que tem mais experiência é mais simples, só que para mim é muito difícil. E daí às vezes as pessoas ironizam, tipo, ah, onde que eu posso encontrar um material sobre esse coisa? A pessoa vai lá e manda com um cupo. Cara, se fosse para isso, eu mesmo fazia. Eu estou me inspirando em pessoas que eu sei que têm mais conhecimento que eu para me dar uma resposta válida. Se você vem com uma resposta vazia dessa, eu já não vou te ver mais com referência. Então, sim, peça o máximo de ajuda que você precisar. Para o DEL, para alguém da comunidade, adiciona um pouco no LinkedIn. Uma das maiores referências que a gente tem em teste, que é o Júlio de Lima, ele lança toda semana vídeos sobre teste de software no canal dele no YouTube, que é muito bacana. A gente tem hoje muitos recursos para poder procurar informação. Então, a gente não precisa sofrer sozinho porque a gente não sabe de algo. Então, voltando, a gente tem que contar com uma equipe muito legal. Hoje, eu trabalho em uma empresa e a gente tem dois produtos muito grandes e eu sou o único que o EID lá. Eu trabalho com, sei lá, uns 12, né, o todo. E a gente tem dois produtos. Então, tanto na parte de lançamento de novas features como correções de coisas que já estão no ar, isso passa por mim. E esses dias, eu estava numa entrevista e o cara falou para mim, mas como você consegue? Porque, não é? Eu falei da questão das palestras, que eu participo de eventos e tudo mais. e ele falou, mas como você dá conta? Porque, às vezes, tem 10 QAs para 20 devs e é meio difícil. Eu falei, olha, eu tenho uma equipe muito bacana. Desde o cara de UX até todos os devs que trabalham comigo me dão todo o suporte quando eu preciso de uma ajuda na parte de qualidade. Tanto na hora de escrever o BDD, que muita gente considera que é só uma função do QA, mas é o time todo que tem que estar envolvido, quanto na própria parte dos testes. os devs fazem o teste unitário, que é a parte dele certinho, o UX vem e faz toda uma análise da parte de experiência, de layout, de protótipo. E eu fico com essa parte técnica, mais de integração. Então, quando você tem uma equipe muito boa que te ajuda, os resultados, consequentemente, vão ser óticos. Então, não precisa ter medo de se arriscar na automação se você tem onde recorrer e pedir ajuda. aqui a gente tem uma frase muito bacana, porque ser sozinha é possível, mas juntos é melhor. E tem uma frase dessa mulher, ela chama Linda... Linda alguma coisa. Ela é de... Linda Hill. Ela é de... de Harvard. Ela é de... Ela é de Harvard. E ela falou isso aí. É um conceito que se chama genialidade coletiva. Diz que a probabilidade de encontrar uma ideia numa discussão em grupo é muito maior do que encontrar essa mesma ideia num pensamento solo, onde você está sozinho. Aí, eram dois portugueses mais inteligentes e inteligentes mesmo num sentido pejorativo do que a Linda Hill e simplificaram esse contexto dela de genialidade coletiva nessa frase. Duas cabeças pensam melhor que uma. Foi tudo que a Linda Hill quis dizer, o conceito dela de genialidade coletiva, foram dois portugueses lá e criaram esse ditado. Duas cabeças pensam melhor que uma. Agora, homens, atenção. Duas cabeças de pessoas diferentes. Não são as suas. E assim, chega lá, cara, vamos conversar. Chega lá, porque, o meu, a gente estava pensando. Não, duas cabeças de pessoas diferentes. Então, quando você trabalha num time, bem desenvolvido, bem bacana, as chances de você alcançar o sucesso é bem melhor. Custo. hoje a gente tem muito cursinho da IUDEN, que a gente encontra muito material grátis, mas a gente ainda tem a mania de pensar que aquele curso de 3 mil ou aquele livro vai ser sempre o melhor para mim. o Rafael Gomes, ele vai palestrar aqui amanhã, junto com o somatório, você escreveu um capítulo do livro, de Docker. Eles escreveram um livro que você pode entrar no site e escolher o valor que você quer dar pelo livro. Se você quiser colocar zero e baixar o livro, você pode. É um conteúdo gratuito, de muita qualidade, porque você não precisou ter embolsado tanto dinheiro para isso. Então, hoje o nosso pensamento está sempre fixado no que o que é mais caro é melhor. E na área de tecnologia raramente é assim. Às vezes você encontra cursos de R$19,90 na IUDEM que dão de 10 a 0 num workshop de 18 horas que você paga R$3 mil. E aí a gente tem dois exemplos aqui. Primeiro, o senhor e a senhora Weasley tinham sete filhos. A varinha senhor Weasley funcionava bem. Eles tinham sete filhos e eram uma das famílias mais humildes da saga. E com a questão de economia, de comprar material usado, roupa de segunda mão, todos os filhos deles se formaram na escola, tirando um que morreu, vou dar spoiler, mas morreu. Mas todos os filhos se formaram e viraram pessoas legais sem precisar gastar aquele monte de dinheiro que o Draco, o Malfoy, gastou e ficou sozinho e deprimido. E aqui a gente tem um outro exemplo que é na sexta história, na sexta parte da saga, que é o Príncipe Mestiço, onde o Harry encontra esse livro, estava todo rasgado, todo rabiscado e dentro desse livro ele encontrava as formas de fazer as poções muito mais eficientes. Tinha um Príncipe Mestiço, que ele escrevia anotações e ajudou o Harry a ganhar prêmios e tudo mais. Então, assim, nem sempre o que é mais barato é piorado. Nem sempre aquele livro que você compra num sebo não vai te trazer informações importantes ou aquele curso que está na promoção não vai ser eficiente. E essa frase aqui, nunca se sabe que tesouros podem estar escondidos da vista. É de um outro filme que conta a biografia da J.K. Rowling, que é a escritora do Harry Potter, onde ela foi recusada por vários editores e daí um dos editores acabou falando isso, nunca se sabe que tesouros podem estar escondidos da vista. Então, às vezes, aquele artigo que você passa reto no LinkedIn porque é uma pessoa que você não conhece e não é uma referência, pode te trazer muito mais informação. Então, vamos pensar nisso, pense com a economia porque os juros aprontam. Bom, a gente falou de tudo, de... Deus do céu, ajuda esse vídeo a passar. Tá bom. Mas a internet caiu, de ver o que acontece. Bom, no final, o que importa? na última saga, que foi a batalha, eles conseguiram, logicamente, derrotar o Voldemort, A gente começou a esperar sete livros e o Harry Potter morrer, isso é muito fofo. Porém, no final, ele faz uma coisa muito inusitada. Existem três relíquias da morte, uma é a capa de invisibilidade, a pedra da ressurreição e a varinha das varinhas, que era uma varinha que destruia qualquer outra pessoa. Não importa qual varinha, se tivesse a varinha das varinhas, ia sempre vencer os duelos. e no final, o Harry acaba descobrindo que ele pegou... Opa! Acho que nem precisa, viu, cara? Pelas imagens já dá pra ver. Vou adiantar o vídeo. Bom, nessa parte aqui, ele conta que ele acabou ganhando a varinha das varinhas. Olha que surpresa, né? O principal do filme acabou descobrindo que ele herdou a varinha das varinhas, aquela do Dumbledore. E daí, pergunto pra ele, ah, o que a gente vai fazer? Essa é a varinha mais poderosa do mundo. Eis que a reação do Harry... Ah! Ele quebrou a varinha em dois e jogou no horizonte. Por que disso? Eles passaram sete filmes, sete livros, sete sagas, tentando vencer e, em nenhum momento, eles precisaram dessa varinha. Eles precisaram do apoio dos amigos, dos estudos e do companheirismo que eles tinham entre si pra poder vencer essas batalhas. Então, no final, o que vai importar aí pra gente? Ah! A mensagem é essa, né? Não existe feitiço pra gente automatizar a empatia, né? A gente trabalha o dia inteiro com pessoas, a gente faz coisas pra pessoas e não importa quantas linguagens ou quantas técnicas eu aprender na minha vida. A empatia eu não consigo automatizar, eu não consigo enfeitiçar ninguém pra pensar como eu. Eu trabalho hoje numa empresa que desenvolve um software pra consulta com psicólogo online. Então, quando eu vou testar esse software, o que eu tenho que pensar é que naquele momento pode ter uma pessoa que esteja no meio de uma crise de ansiedade de depressão e tá querendo muito falar com alguém. Eu preciso fazer essa pessoa ter a melhor experiência possível porque eu posso evitar um suicídio. Você que tá desenvolvendo um software RP, eu trabalhei com um software pra pessoal que trabalha no Bob's, McDonald's, essas coisas, e eu tenho que pensar que aquela pessoa tem um salário bosta, trabalha o dia inteiro em pé e houve um monte de gente reclamando porque meu pedido tá errado, você não fez certo, você é incompetente. Então, eu tenho que fazer o meu software ser o melhor possível pra ela. Então, no final das contas, é isso. A empatia não se automatiza. Vamos colocar no lugar das pessoas, vamos pensar pra quem a gente tá fazendo o software com certeza. Todas as ferramentas que a gente tiver vão ser um plus pra isso. Mas o principal de tudo é a empatia. Sou Luan Linares, aqui tá os links do meu LinkedIn e GitHub. O ano passado eu passei o Tinder, ninguém me adicionou, mas se alguém quiser o WhatsApp, depois me chamo. Obrigado, gente, e o professor vai falar. Obrigado, Obrigado,